Oi Márcio, meu nome é Felipe, tenho 18 anos, eu moro em São Paulo e desde criança eu sempre fui muito magro, eu sempre tive abaixo do meu peso ideal já tentei comer algumas coisas mais calóricas, fazer alguma dieta para ganhar massa se eu tomasse algum suplemento alimentar, por exemplo, ou alguma coisa poderia me ajudar a ganhar massa ou se tivesse qualquer outro tipo de solução aqui no canal a gente recebe um monte de perguntas falando pô Márcio, você não vai fazer nenhum vídeo falando de ganho de massa muscular para ficar forte, você só fala de emagrecimento o Felipe, você viu, ele mandou esse vídeo muito bacana e como eu sou um cara mais magrinho, não ia ter muita credibilidade você é modesto, que é isso trouxe o alemão, olha que forte e a gente vai falar aqui de algumas estratégias para otimizar o ganho de massa muscular alemão, musculação tradicional, as pessoas usam muito e é muito eficiente para o ganho de massa muscular e também tem essa coisa da ginástica funcional, do crossfit que também é bacana agora vamos falar de algumas estratégias da musculação número de repetição, série, o que é mais eficiente para o cara ficar grandão exemplo próprio aqui, o que eu tenho feito, por exemplo, a gente sempre começa com um mês tendo aquela rotininha legal ali, três vezes por semana, faz o exercício bem feito acabou aquele mês, a gente começa a mudar um pouquinho, variar o treino, variar a ordem do treino é tão importante quanto variar o treino, às vezes é você variar o tipo de exercício então se eu estou fazendo um exercício para o peito, por exemplo, supino inclinado eu posso no treino seguinte variar e fazer um outro tipo de exercício então variar também os tipos de exercícios para aqueles grupos musculares também é muito eficiente agora vamos falar de repetição, normalmente falam que para você ganhar mais massa muscular mais força, você faz menos repetições com uma carga muito mais pesada, é por aí? a gente fica muito preso nessa ideia de três séries de 12, quatro séries de 10 a gente pode pegar um dia, fazer um supino e fazer oito séries isso daí vai dar um estímulo diferente para o exercício, para o músculo e você vai ter um resultado melhor então separa um dia e faz um exercício totalmente diferente, um treino totalmente diferente trabalha aquele peitoral, que eu acho que é por aí e uma coisa que parece ser mais importante até do que você fazer 10, 12 repetições é o seguinte, a última repetição, ela tem que praticamente falhar aquela última que você quase precisa de uma ajuda assim você está estimulando mais esse ganho de massa muscular hoje a gente sabe que para hipertrofia isso parece ser fundamental tem uma frase aí de um fisiculturista que fala não importa quantas repetições, importa que a última doa que a última chega a falhar, é por aí eu acho assim, a gente se conhece com o tempo, praticando bastante tempo a musculação então você percebe quando você acaba o treino, você fala, caramba, dei o máximo, aguentei no limite ali e estou bem, ou então quando você acaba o treino e fala, puxa, hoje estava devagar então você vai se conhecendo com o tempo para saber se você chegou no limite mesmo o importante é, dê regularidade nos seus treinos, faça com frequência última série de cada repetição, vá até o limite, isso é muito importante preste atenção também no seu consumo de proteína se você quer hipertrofia, chegue no máximo a 2 gramas por quilo de peso então se você pesa ali 80 quilos, chega ali no máximo em 160 gramas de proteína por dia usando essas estratégias, obviamente, você vai ter um bom ganho de massa muscular existem outros treinos, por exemplo, o crossfit, já tem um outro princípio você vai treinar até exaustão, você trabalha o corpo de uma maneira mais globalizada também é eficiente, você tem que sentir qual que você gosta mais qual que você vai conseguir dar regularidade e principalmente, tenha uma programação isso é fundamental, converse com o seu professor, tenha uma programação isso vai determinar o seu ganho de massa muscular é por aí, Alemão? é por aí, vamos lembrar do descanso também, né? não adianta treinar, treinar, treinar e não descansar, né? porque o músculo, no descanso, no repouso que ele cresce, que ele dá aquela recuperada ele vai ter o ganho então é isso, hoje a gente falou de ganho de massa muscular Felipe, espero que a gente tenha te ajudado e também todo mundo que tinha essa dúvida no nosso canal se você tem outras dúvidas de ganho de massa muscular, não respondi exatamente o que você queria saber é muito tranquilo, se inscreva no canal, deixe seus comentários eu volto com o Alemão e a gente vai falar especificamente da sua dúvida combinado? segunda e quinta você tá cansado de saber às sete e meia da manhã um vídeo no canal bem-estar